Se dentro da sede do Cadastro Único está assim, do lado de fora, não é diferente. O movimento intenso já dura cerca de três dias. Pessoas que tiveram suas residências atingidas pela enchente no final de 2013 enfrentam longas filas para conseguir realizar o cadastro e receber o auxílio de R$ 2.500. Para aguentar várias horas de espera de baixo, de sol forte, cada um improvisa como pode. E para garantir atendimento, algumas pessoas chegam a dormir na fila. Chegamos aqui ontem, era 11h30 da noite. Aí nós ficamos aí, até agora não fomos atendidos ainda. Em Linhares, 428 famílias já receberam o auxílio do governo no início de 2014. Mas por decisão judicial, mais famílias serão beneficiadas com o cartão reconstrução agora em 2016. Durante toda esta terça-feira, a situação é esta daqui. Tumulto em frente ao Cadúnico. Muita gente reclamando da falta de organização para realizar o cadastro. Está muito desorganizado sim. Eu acho que eles deveriam ter organizado isso aqui melhor. Dividido por bairros, igual os pessoais que são daqui da roça, né? Cada dia eu desse uma preferência para cada bairro. Eu acho que seria muito melhor do que ficar sempre nesse momento, nessa fila. E uma falta de organização também é que dentro as pessoas trabalham aí dentro. Falta de respeito com a gente aqui do lado de fora, maltrata com palavra, achando que a gente usamos como cachorro. Se nós estamos nessa prioridade, porque nós necessitamos desse apoio do governo. Ao todo, 900 famílias serão cadastradas. Mas, segundo as secretárias de assistência social de Linhares, nem todas devem receber o auxílio. Nós estamos fazendo tudo conforme os critérios previstos pelo governo do estado. E lá será feita uma revisão. Quem tiver com a documentação toda certinha, vai receber.